Música Salve, salve raça! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Eduardo e vocês estão no Caneclube Kennel. Pessoal, vocês estão acompanhando nossa saga aqui na Itália. A gente está rodando a Itália para estar entrevistando e filmando os melhores canis italianos de Canecorso. E hoje a gente está aqui na Via Fiume, na cidade de Fontanalliri, para entrevistar no que, para mim, é um dos principais criadores da atualidade. O nome dele é Luigi di Rienzo e o canil dele, a Levamento, chama-se Valley Day Lord. Eu conheço o Luigi há muito tempo, eu já tive contato com ele aqui na Itália mesmo, num evento que eu vim participar no início dos anos 2000, numa cidade chamada Pistoia. E hoje eu estou tendo o prazer de voltar aqui. Eu já tive no canil dele outras vezes também. E hoje eu estou tendo o prazer de voltar aqui para entrevistá-lo. E antes de começar essa entrevista, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe lá embaixo os comentários e não se esquece de deixar o like para fortalecer a gente aí, beleza, galera? E também um grande abraço aos nossos patrocinadores, Ração, Dog Shone e Somax, que são os alimentos que confiamos aos nossos cães. Não saiam daí, daqui a pouquinho a gente volta já com o Encontro com o Luigi e eu vou estar trazendo aqui para vocês tudo de importante dos cães que ele tiver, ok? Tchau, Luigi! Como está, Luigi? Como está? Tudo bem? Tudo bem? Minha mulher, Gabriela. Prazer. Luigi Di Rienzo. Quanto tempo? Quanto tempo, no, Luigi? 20 anos, né? 20 anos, acho que sim, acho que sim. Depois da primeira vez que eu vou ver aqui na Itália, uma guerra em Pistoia, próximo da Padova. Pistoia, não, não lembro a guerra qual era, mas há tantos anos. Sim, há tantos anos, há tantos anos atrás. Graças a todos, Luigi, por todo o tempo. Eu pensava que chegasse às 18h, porque não pensava. É escrito, arrivo 18, 18... No, 18 minutos. É, minutos não é escrito, 18 minutos. Eu, 18, pensava que eram as 6. Sim, sim, há tantos anos, não é diabo negro? É diabo negro, sim. E também o seu Facebook é diabo negro, ou não? Tudo para mim é diabo negro. Isso é diabo negro. Isso é diabo negro. Isso aqui, diabo negro. Diablo negro, sim, sim. Isso é um cano importante para mim. Sentimelo, porti para mim um café, por favor. Certo. Faccio o signor a banca, não pego o porto. Estou trabalhando com um cano de corso da 99. São 23 anos. 23 anos, são tantos. 23 anos. Em Itália não é um bom momento. Em Itália, forse, no mundo, para a raza. Sim, sim, sim. Puraça é uma raza difícil da selecionar. Não é sempre. Tem muita dificuldade para tudo. Sempre estou procurando cani com um caráter forte. E não é fácil, não é fácil. Porque não estou procurando a guerra. Não estou... Entendeu? E aquilo é... Sim, sim, capisco, capisco. Estou um pouco longe da política. Mas, para mim, eu sou apaixonado. Mas, talvez, é também melhor isso. Para mim, é melhor. Para mim, é melhor. Porque... Porque a gara, algumas vezes, não significa melhorar. A gara, algumas vezes, significa modificar, sbagliar. Porque não é... Sim, sim. Não é sempre. A mim me piace quando um judici italiano, quem sabe, que entende sobre a raza, faz um juizzo de cani, mas... Mas... Você deve conhecer a raza, mas... Você deve conhecer bem. Sim, sim. Sim, sim. Hoje, em Itália, purtroppo, não é assim. Sim. Hoje não é... Cê é algo, mas não como... Força, anos atrás. Sim, sim, sim. Eu entendi. Quando me disse a Milena, mas você conhece, Eduardo? E, bem, forse... Qualche ano fa l'hamos encontrado. Tu l'hai visto agora, ou há algum ano? Eu me lembro, eu me lembro perfeitamente. Sim, sim. Sim, sim. Porque o mundo do canecorso é uma grande família, em certo modo, não? Sim, sim. Eu gosto disso. Porque... Para mim, você é uma pessoa mais importante. Para a classe, não? Para os levadores, tudo isso. Para mim, é um exemplo de trabalhar com a cabeça. Essa cabeça é a Vale de Lourdes. Essa, essa, essa. Deve ser um projeto, um programa. Sem aquilo não faz nada. Sim, não faz nada. E você sabe o que você está fazendo. Sim, sim. Porque hoje, segundo me, levando é também cultura, estudiando também. Porque não é só... São tantas coisas. Não é fácil. Mas no canecorso, segundo me, é ainda mais difícil rispetto às outras razas. Porque o canecorso é uma raza que, porém, teve um boom troco... 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 velocemente, troco presto. E a portar, segundo me, também a uma influência de outras razas que, se você não quiser, se você não se encontra, nas gerações próximas, você deve ir a selecionar, a pulir, a tentar ajustar as coisas. Não é simples. Porque quando você trabalha em um certo modo, em consanguinidade, você sabe o que você faz. Quando você está costretto a sair, a prender outras líneas de sangue, aí você pode substituir os problemas. Sim, isso não vai bem. Mas para você, qual é a outra raza que está influenciando? o cane corso? No, 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 nesse momento, nessuno. Però, hoje, secondo me, a influência, no, però, comunque, sim, l'influência, in passato, um pouco do bomastro, um pouco do mastro, um pouco do mastro, um pouco do mastro, mas, mas, A pequena, a pequena, a pequena, a pequena, a pequena, a pequena, grande, mas é um cano de trabalho, um cano de funcionário, 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 de consequência, deve ter também um peso e uma talla adequada. Por que, hoje? Como deve ser um cano de corso perfeito? próximo ao standard, eu sei. Não é segundo me. Secondo é o standard, mas... Se todos nós pensamos, segundo me, nós fazemos 10, 15 canos diferentes. Então, porque esse é um dos erros que levou a uma situação não homogênea da razão, porque tudo é o segundo me, segundo me 70, segundo me 65. Uma pessoa, você gosta de... Nós temos um ponto de referência, e isso deve ser para todos, se não, ognuno faz de própria testa. Sim. E é sbagliado, segundo me. E nós temos um standard para ter uma direção. E tu, é sido feito muito bem, porque te permite de moverte também com de range, de consequência, não ser obrigada precisamente em uma medida, mas ter um range para moverte. E, certamente, hoje, o cano de corso, rispetto a ieri, segundo me, enquanto ieri, parlo do passado, se poteva giustificar qualquer lacuna, ou um físico não perfeito, digamos, qualquer pequeno difeto se poteva, segundo me, giustificare. Hoje, no 2022, sinceramente, o cano de corso deve ter fisico, construído bem, armonico, uma bela testa tipica e caráter. E caráter, sim. E deve entrar nello standard, e não deve ser 70 cm, pode ser também 66, 67, mas que essa misura evolui armonia, cioè, garresse, um cano de corso harmonico, com um movimento, uma testa tipica, e isso, segundo me, é o cano de corso 2022, mas é o que dizemos o standard, não é que eu digo eu, é o que devemos fazer todos, devemos fazer, e devemos fazer, e devemos fazer em futuro. Para você, em poucas palavras, o significado do cano de corso? Cano de corso é minha vida, porque o cano de corso faz parte da minha vida há 20 anos, há 20 anos. Quantos anos você levou? Eu sou do 97, eu tenho 25 anos, e parte da minha vida é o cano de corso, é uma grande passão que não me deixou nunca por 25 anos. E o primeiro cano de Luigi é Byron? No, o primeiro cano é o Altea do Dirium, que é preso Davido, filho de Chopper e Quira, ok, é rimado contento com essa cana, é preso um segundo cano, Davido, que se chama Rabisin, Rabisin, que era filho de Quaron e Anita, purtroppo esse cano ebbi de problema e Vito mi diede in cambio Byron. Byron, ahahahah, fortunato, não? Sim, fortunato, ma devo dirti, guarda, Anche Altea era uma grande cana, Altea ha feito dois cacolatas, com Byron? Todos e dois com Byron, uma que é nata Molly e uma que é nata Margot, por isso, segundo me, é uma grande cana, que depois, tem havido problemas, e me deixou presto, mas é uma cana grande, é, é, sarebbe, Byron e Altea eram dois canes de Vito e mi hanno fatto capire anche alcune cose e dopo ci ho messo i vari tasselli che ognuno fa la propria strada, diciamo, Dirium la partenza e dopo nasce Valle de Lord con le proprie dei, con i propri sbagli, con le proprie vittorie, che proprio però ha fatto il suo percorso. La propria storia, no? La propria storia, sì, sì. E Byron è parte di storia, Byron l'ha fatto Vito ma io l'ho reso Byron in un certo qual modo perché è una macchina la devi anche portare una Ferrari e poi per una Ferrari ma se ce l'hai in garage giusto? Sì, giusto. Devi anche guidarla la Ferrari per farla arrivare a raggiungere determinati traguardi ed è giusto. Deve sapere guidare, no? Deve sapere guidare. Alcune sono più facili da guidare però. Byron era più facile da guidare. Sì, sì. Quello è sincero. Quello è verità. Se poteva mettere un gatto e... Si guidava, sì. Quello posso dirtilo sinceramente che è così. Però è vero perché rappresenta il passato e il futuro perché lui viene da cani importanti come era Quasar. Cioè, ci sono anche cani importanti nel suo passato. Il papà è un cane che ha fatto il campionato del mondo in Porto Rico mi sembra. Quasar, il figlio di Guaron e dopo Byron tra figli importanti come Ron, come Molly, come Margot. Cioè, di conseguenza c'era un primo e un dopo. Cioè, questo è importante. È una linea che io ancora oggi lavoro su quella. Perché Nembo mi ha Nassi. Nassi è figlia Sultan. Sultan è figlia Warrior Molly. Molly è figlia Byron. Warrior è figlia Ron. Ron è figlia Byron. Cioè, c'è sempre lì. Io cerco, io gioco sempre a elastico. Mi allontano e poi tornareci. Mi allontano e poi tornareci. Sicuramente, però, non lo puoi fare sempre e quando lo puoi fare lo fanno. Perché lo che mi piace moltissimo di Byron è che un cani quando è nascito? Lui è del 97. 27. Sì. Un cani vecchio, no? Lo mai importante per me è che un cani di 25 anni fa con una testa, con una morfologia duale. Infatti, è vero questo perché aveva una testa, un carattere, aveva un testo, un carattere anche un fisico perché è un cani compatto con una bella torsale, forse un po' più di arco che mancava sull'anteriore. Però, sinceramente è un cane moderno. Sì, sì. Anche se non concepisco il concetto moderno e antico perché per me il cani corso è uno. Solo uno. È, solo uno. Però è un cane corso che non passa mai di moda, diciamo Byron. Diciamo così, Byron. Sicuro, sicuro, sicuro. Un cane vecchio che è sempre la moda. Voglio fare una domanda importantissima per me. Storia o qualcosa che si può dire sopra il Diablo Negro per me. Stiamo parlando di tanti anni fa. Anche lì Diablo è diventato Diablo perché? Perché comunque se lo prese Monze Diablo che ricordo lei lei voleva guarda la luna guarda la luna guarda la luna eccola luna che lui aveva un fratello che si chiamava Ken che anche lui molto interessante molto bello che purtroppo Monze non riuscì a prendere e si prese Diablo e lei dopo è riuscito a batterizzare il cane per Che colore è Ken? Era un grigio grigio di grano Cucciolata di quanti cani di quanti cuccioli ricorda o no? Non me lo ricordo perché stiamo parlando di ieri ma di qualche anno fa diciamo però fai conto erano due o tre tre maschi o quattro maschi non mi ricordo tre o quattro maschi e delle femmine non me lo dico no no per quello tranquillo Diablo era figlio di Silver Silver con Moira Moira si Silver figlio di Baera figlio di Baera Luigi aveva un regalo grazie questa maglietta con Diablo con Diablo e Diablo questa è una foto la più bella foto di Diablo sì sicuro sicuro questa è una foto fantastica questa è una foto più famosa che ha fatto un giro grazie con un anteriore piacciato è importato sta perfetto mi piacere moltissimo stare qui parlando un po' con te grazie mille per tutto Luigi grazie a te grazie a te grazie per l'influenza tanti anni fa però la passione è la stessa è la stessa gli anni non sono gli stessi però siamo un po' più grandi eravamo ragazzi è perché alla fine sono 25 anni uno è ragazzo adesso non è più tanto ragazzo però va bene bisogna di algo di Brasile si può contare con Edoardo molto 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 felice di stare qui con te facciamo parola di Luigi per tutti i fans del Valle del Lord in Brasile tutti i fans del cane corso in Brasile perché il cane corso non è solo Valle del Lord ci sono anche altri allevamenti allevatori bravi di conseguenza è una posizione da portare avanti con umiltà e per farlo cercare di fare sempre meglio Luiz Di Renzo. Pessoal, muita honra estar aqui conversando com o Luiz Di Renzo do Valle de Lorde Canals, que gentilmente cedeu o seu tempo. Hoje é sábado, está muito quente aqui. O Luiz prontamente veio aqui, nos recebeu para a gente conversar um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre Canecorso. Se você que ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, dá essa moral para o canal, ative o sininho, compartilhe, escreva lá nos comentários e não deixe de deixar o seu like, fechou? Até o próximo vídeo, valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma